Fala galera, tudo certo? Eu espero que sim. Aqui tudo tranquilo. O meu nome é Sandro, sejam muito bem-vindos ao canal Moto Aventura RS. E agora com tudo isso que tá acontecendo no mundo, tem muita gente passando necessidade, tem um problema grande na economia, tem gente que tá passando problemas de saúde devido a esse vírus, tem gente que tá passando problema psicológico devido à quarentena. E, cara, uma coisa muito legal que tá acontecendo e que, na verdade, a galera que anda de moto, a galera motociclista, a galera que é motoqueiro, como preferir, já conhece muito bem, é o lance da solidariedade. Que, cara, eu já fui ajudado umas duas, três vezes na rua de, ou a minha moto, uma vez faltou gasolina numa rodovia, porque era aquela moto que não tinha marcador de combustível, era a mangueirinha que tu põe pra cima ou pra baixo, já aconteceu de... uma outra vez a minha moto, cara, ela deu algum problema, eu não lembro se molhou a vela ou o que que foi, e eu fiquei parado numa BR também, o cara veio e me ajudou. Eu já ajudei o cara na estrada também, de dar pezinho, o cara parado na BR, faltou gasolina na moto dele, eu fui ali e dei pezinho. Esses dias mesmo eu saí de moto pra ir no mercado, e aí na volta faltou bateria da minha moto. As duas vezes foram iguais. A segunda vez eu botei na lomba, como eu falei no outro vídeo, e na primeira vez eu saí empurrando a moto, porque não tinha lomba, era um piso plano. E aí, cara, veio um motoboy que tava no meio do serviço dele, assim, ô meu, o que que aconteceu aí e tal? Eu falei pra ele, bah, faltou bateria, velho, não tá ligando a moto, liga o painel e tal. Ele, não, não, vem cá, pegou e me deu um pezinho. Então, quem anda de moto, sabe como é que é? Tu tá andando na estrada, vê um cara de moto parado ali, tu vê que ele tá com algum problema. Uma vez furou o pneu da moto do meu amigo na Rota Romântica, ali na Serra, na BR-116, e aí eu emprestei minha moto pra ele e com a esposa dele no borracheiro, tentar arrumar e tal. E aí eu parado com a moto dele desmontada ali, e aí, cara, os caras passavam, que é um lugar onde passa muita moto, os caras passavam e perguntavam, ô, tá legal, preciso de uma ajuda, quer alguma coisa, tá tranquilo. Então, isso com motociclista com motociclista sempre teve, assim, motoboy com motoboy, quando acontece um acidente os caras sempre param, fazem aquela montoeira, ou às vezes acontece um acidente e nem é motoboy, mas a galera para. Então, esse lance da solidariedade é uma coisa que quem anda de moto tá acostumado meio que defender o próprio grupo e tal. Só que agora, com essa questão que tá acontecendo na saúde no mundo inteiro, cara, tem acontecido muito mais atitudes de solidariedade das pessoas, isso é uma coisa muito legal. Galera fazendo live pra arrecadar comida, galera que tem um pouquinho mais de poder aquisitivo ajudando a galera que não tem, galera fazendo máscara, empresa fazendo equipamento de proteção pra ajudar a galera que trabalha em mercado, por exemplo, ou a galera que é do grupo de risco. Então, isso é muito legal. A gente sempre tem que ver o lado bom das coisas. É claro que isso é um grande problema que tá sendo bem difícil pro mundo inteiro, mas a galera tá conseguindo tirar coisas boas, tá conseguindo ser solidário, tá conseguindo fazer alguma coisa de boa pro próximo. Isso é uma coisa muito boa, muito legal, e que vale a pena levar pra vida. Sempre vou tirar uma positividade de alguma coisa ruim. Outra coisa, eu tenho alguns vídeos aqui. Um eu tô editando, o outro eu tava gravando, já comecei a gravação dele, e um outro eu ainda tô escrevendo um roteiro. Quais são? GSX-F750-94. Eu fiz um vídeo andando nela, certa vez, era de um amigo meu, fui ajudar ele a trazer ela aqui pra... que ele era meu vizinho, na verdade, e aí ele precisava trazer ela pra cá, só que ele teria que ir até Porto Alegre pra pegar a moto, então eu fiz a mão e eu trouxe a moto, eu vim pilotando a moto. Aí eu fiz um vídeo, o vídeo não ficou lá, aquelas coisas, mas eu tô editando ele pra deixar ele o melhor possível pra largar ele no canal. Outro vídeo que eu também vou fazer, que é o que eu tô gravando, é sobre a CB500X no off-road. E por que a CB500X? Além de ser uma moto bastante falada atualmente, tem vendido bastante pela Honda, tem bastante gente que tem ela e tal, e ela tem um feedback muito bom dos proprietários, esses tempos eu postei no Instagram da Moto Aventura RS, e aí o que aconteceu? Meio que gerou ali uns comentários, falaram, ah, mas a CB500X não faz off-road, ah, essa moto não é pro off. Aí até no grupo de WhatsApp lá que eu tenho com a galera, os caras começaram a comentar e deu até uma discussão assim, ah, mas essa moto não é pro off-road, ah, que o pneu, ah, que a roda, ah, que não sei o que, que a altura. E gerou uma certa discussão. Então eu vou fazer um vídeo, fazendo algumas análises de alguns vídeos da galera que fez off-road com ela, pra gente comentar ali na minha visão se essa moto dá pra fazer off-road com ela, se não dá, se eu aconselharia. Então eu tô fazendo esse vídeo e depois eu vou largar aí. E outro vídeo também que eu tô gravando é sobre ter ou esperar o cenário perfeito, ter ou esperar a moto perfeita. O que eu acho disso, o que a gente tem a falar sobre isso. Nesses tempos saiu umas fotos no WhatsApp do cara que foi subir, foi fazer uma trilha lá com uma Rayabusa. E também gerou um baita de uma discussão, num dos grupos que eu participo de moto, galera falando a favor, contra e tal. E aí eu queria falar sobre ter o cenário perfeito, ou ter a moto perfeita. Ou até tem aquela questão de, tipo, até onde vai a tua limitação? Até onde a tua limitação vai que te impede ou não de fazer alguma coisa que tu sonha, que tu gosta? No sentido das motos mesmo. Então eu queria falar um pouco sobre isso. Já era um vídeo que eu já tinha feito, queria fazer, queria falar sobre, porque eu já tive alguns episódios, digamos assim, de eu estar com a moto inadequada, entre aspas, em um local inadequado pra aquela moto, digamos assim. Então eu... Agora é um momento bom, eu vou falar sobre isso. Inclusive eu achei o canal do cara, esse cara da Rayabusa, dele tentando subir o morro, tem vídeo lá. E é bem louco, assim. Eu vou deixar o link ali na descrição pra vocês darem uma olhada. E por último, mas não menos importante, se tu ainda não segue a nossa página no Instagram, segue lá, MotoAventura RS. Lá eu posto algumas coisas como fotos da minha moto, fotos do passeio, algumas fotos de um passeio que eu não consegui fazer vídeo. Aí eu fiz alguma foto, eu posto lá. E também o repost de algumas postagens de... Ou de amigos que fizeram algum passeio legal, ou de alguém que me marcou. Aí eu consigo... Eu vou lá e dou repost. Lá eu consigo estar um pouco mais presente, porque não demanda de estar editando vídeo, gravando vídeo e tal. Então é isso, galera. Se tu não for inscrito no canal, se inscreve no canal. Se gostou do vídeo, deixa um gostei e dá uma olhada nas playlists. Aventura, dicas e diário do motociclista. Beleza? Então o vídeo de hoje é isso. E até o próximo vídeo. Valeu! Fui!